Então estamos hoje no quarto dia da primeira Rondônia Rural Sul e já estou aqui com eles, Jades e Jadson. Olha, hoje o tempo está prometendo 13 graus e a arena está lotada, hein? Não é a primeira vez em Rondônia. Não, a gente já vem aqui há um bom tempo, voltando à feira de Rondônia e vamos elevar essa temperatura aí hoje na Barra da Viola, com certeza. Que bacana, hein? E olha só, nós da TV Alamanda todos os anos viemos até os palcos aqui para coletar assinaturas do chapéu para a lana. Que a gente vai fazer a doação para o Hospital do Amor para fazer o leilão deles. E eu queria saber se vocês aceitam participar dessa causa. Já estou assinado, já não sei nem falar, com certeza. A gente vai fazer essa parte aí, essa parte social que a gente sempre está podendo nos hospitais. Principalmente essa doença tão triste que é o câncer, né? Uma doença que se não tivesse os hospitais, as instituições que ajudam a manter isso aí, melhor, esses leilões, essas coisas, porque depender só do governo não está fácil. Então, com certeza, quem estiver vindo aqui, vamos participar desse leilão aí, que tem na natureza todos os artistas que estiverem por aqui, né? Então, vamos lá. Muito obrigado. Vocês podem dar uma palhinha do que o Vilenense vai conferir hoje? É isso aí, a TV Alamanda, a TV no Vilenense, na primeira Rondônia Rural Sul. Música Música Legenda Adriana Zanotto